Esse carro foi localizado pela polícia militar na tarde desta terça-feira. Ele foi roubado na sexta em Itatiba. De acordo com as vítimas, no assalto os bandidos estavam nesta moto. Os dois veículos foram encontrados nesta casa, no bairro São Francisco. Quando a equipe policial chegou aqui no bairro, esse carro estava com um lençol coberto. Levantou-se o lençol, verificou-se a placa que estava e a placa era de um outro veículo, de um carro, de uma Paraty, que não havia nenhuma queixa contra a Paraty. E verificou-se que o Veloster era o carro produto de roubo na sexta-feira. Na casa também, cerca de 20 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Vários tabletes de maconha, algumas porções já prontas para venda, além de rachixe, craque, balanças de precisão e dinheiro. A gente não foi periciado, mas droga já embalada, maconha, cocaína, rachixe, pedras de craque, numa quantia volumosa. Um simulacro de pistola e munições intactas e deflagradas também foram recolhidas. Um rapaz de 18 anos que estava na casa assumiu que os objetos apreendidos eram dele. Ele foi levado para a delegacia de polícia, onde foi preso em flagrante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto